Olá, vamos agora ver um tipo de questão que o Mudo chama de questão do tipo calculada. Então, adicionar uma nova questão e escolher a opção calculada. Nós fizemos a numérica, cálculo simples, agora a calculada. Ela é muito parecida com a questão anterior, porém com a diferença que eu consigo estabelecer range para as minhas variáveis. Do ponto de vista do aluno, ele não vai saber a diferença entre uma questão do tipo cálculo simples ou calculada. Mas o efeito prático é que uma você não consegue estabelecer range e na outra você consegue estabelecer range, aproveitar variáveis coringas de uma questão para outra e uma série de outras vantagens. Então, do ponto de vista de quem está construindo o questionário, ele possui algumas vantagens em relação aos dois outros tipos anteriores. Contudo, vai exigir um pouco mais de preparação do professor, conhecimento e muitas vezes um teste prévio antes de uma aplicação. Preenchendo os dados, eu deixei esta primeira parte exatamente igual a nossa questão anterior, que era de cálculo simples. Chamei de questão calculada tutorial, fiz o enunciado, tenho como coringa a velocidade e o tempo. Indiquei para o Moodle qual é a solução do nosso problema. Vou indicar aqui, quem fizer esta lógica vai receber 100%. Vou manter aqui a minha tolerância de 001. E aqui ele abre também a possibilidade, um pouquinho além do que nós tínhamos anteriormente, uma tolerância relativa, nominal e geométrica. Em relação à unidade, é a mesma lógica. Indico para o Moodle qual é. Aqui tem a possibilidade também de múltiplas tentativas, posso colocar penalidade ou não, para caso ocorra uma segunda tentativa e o aluno errou a primeira, posso deixar sem penalidade nenhuma também. E aqui, a grande diferença do que nós tínhamos anteriormente é, quando eu clicar em salvar mudanças, ele vai abrir uma outra página. Nos outros tipos de questão, quando você clica em salvar mudanças, encerra o processo. Este aqui é diferente, olha só. Ele vai para esta página, em que você vai conseguir trabalhar com este range das variáveis. Aqui nesta página, o professor consegue fazer uma série de ações que são bem interessantes. Mas eu sempre falo, faça um teste antes da aplicação, pegue segurança no que você está fazendo. Mas nesta página aqui, o professor consegue fazer uso de coringas que já foram pré-determinados em outras questões, consegue criar um conjunto de soluções e também consegue sincronizar esse conjunto de soluções com outras questões do questionário. Então, isso é algo bem poderoso, bem interessante. Aqui no nosso exemplo, eu vou deixar aqui como está, como o Moodle está colocando aqui de parâmetro. Usar mesmo com os dados privados já existentes como antes. Eu não vou pedir para ele calcular. É porque eu já utilizei essas variáveis coringas naquelas questões que nós já estávamos fazendo. Então, por isso que ele já identificou. Então, vamos deixar assim. E como não é o nosso objetivo aqui do nosso vídeo, eu não vou pedir para sincronizar. E vou pedir para ir para a próxima página. Isso aqui é uma informação que não é tão relevante aqui, mas ele coloca aqui, ah, que encontrou um valor coringa de 9.9, tá? Mas isso não é relevante aqui para o nosso contexto e não faz diferença, tá? O que é interessante aqui é o seguinte, que ele vai pegar uma faixa de valores para esse coringa, que o professor pode customizar aqui. entre 1 e 10. Vou deixar esses dois valores aqui, mas eu poderia colocar, não, eu quero que o valor coringa de velocidade fique entre 20 e 30, 20 e 50, enfim. E eu só quero, por exemplo, números inteiros, números com duas casas decimais. Então, enfim, o professor pode trabalhar. Para velocidade eu quero números inteiros. E a distribuição, eu vou escolher a distribuição do tipo uniforme. Coringa tempo. E aqui, de novo, ele colocou uma faixa qualquer aqui, de 1 a 10. E eu vou colocar aqui que agora o tempo, eu quero que ele pegue de 10 a 20, por exemplo. Eu também só quero números inteiros com uma distribuição uniforme. Feito isso, eu vou solicitar ao mundo, então, que faça a atualização. Posso utilizar valores prévios já existentes, enfim. Fica a cargo e do contexto que o professor estiver utilizando, tá? Mas após esta atualização, você vai perceber que ele já começa a utilizar daquele range pré-estabelecido. E agora, para confirmar essa nossa situação aqui, vamos pedir para ele adicionar, por exemplo, aqui, 10 conjuntos. E vamos pedir para que ele exiba para a gente, 5 deles. Então, olha só. Agora, no nosso conjunto de soluções, eu tenho aqui números inteiros. E dentro daquele range pré-estabelecido. Mas se você não tem a habilidade de fazer o sincronismo, de trabalhar de uma maneira mais avançada aí, com as questões do tipo calculada, não sincroniza, mas um parâmetro que eu diria que é bem importante e que ele faz uma diferença danada, é de você trabalhar com o range das variáveis coringas, que é o que a gente fez aqui, que é algo bastante simples. Então, vamos clicar lá na nossa pré-visualização. Veja que do ponto de vista do aluno, como eu já havia comentado, nada mudou. Contudo, eu vejo aqui que as variáveis ficaram mais tranquilas, eu não tenho variável com valor quebrado. Vamos colocar aqui para... ele calcula aqui bonitinho. Se eu fechar esse preview aqui, pré-visualizar novamente, ele já trocou aqui. Velocidade 9 metros por segundo, tempo 17 segundos. Então, está dentro daquela faixa que eu pré-estabeleci. Nesse caso aqui, então, salvar as mudanças. E aí, nessa segunda vez que você faz o salvar as mudanças, você finalizou, então, de parametrizar esta questão. Veja que elas são praticamente idênticas em sua simbologia. O que acontece é que uma você consegue trabalhar com o range, a outra você não consegue. Então, vamos lá. Obrigado.